Bom, são 5 horas e 30 minutos e hoje a nossa equipe quebrou um pouquinho da rotina diária das reportagens para vir até o TG 05010 para mostrar as atividades e a rotina dos jovens atiradores que estão em atividade aqui neste ano de 2023 no tiro de guerra em Paranavaí. E claro que os melhores momentos de hoje você vai acompanhar comigo aqui na telinha da Band Maringá. Vamos lá! Atirador 73 Mautosuke, apresenta o terceiro poltão pronto! Submarino, o que é feito aqui no TG? O pessoal que está em casa acompanhando a gente muitas vezes não sabe da rotina, do dia a dia. Como é que é o dia a dia desses atiradores? Muito bom dia Rodrigo, primeiramente agradecer a você aqui, agradecer a todo mundo que está assistindo. Bom, a nossa rotina ela é sempre muito cedo, né? O nosso horário de expediente é das 5h30 da manhã às 7h30. Esse horário diferenciado ele existe para que o atirador ele consiga conciliar a sua atividade aqui do tiro de guerra com o trabalho, com o estudo. Então a grande maioria deles é que eles saem aqui do tiro de guerra, já vão direto para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a sua escola, para o seu curso profissionalizante, enfim. Para as suas diversas atividades. Tem as instruções da parte ali militar, a formação militar, que é a função principal do tiro de guerra, é formar o reservista aqui do exército, né? E também atividades complementares, atividades de civismo, de cidadania, tem apoio a ações sociais, enfim. São diversas atividades que eles realizam aqui ao longo do ano. O que que se aprendeu até aqui? O tiro de guerra no geral, ele apresenta para a gente várias situações que a gente nunca vivenciaria na vida civil, né? Seja aí treinamento físico-militar, progressões, a parte de hierarquia e disciplina, isso daí está sendo bem proveitoso. Com certeza, no final do curso, a gente vai estar bem melhor do que a gente entrou, bem mais aperfeiçoado como ser humano e como civil, né? É uma escola de civilidade. Paranavaí tem o privilégio de ter o tiro de guerra aqui. O tiro de guerra, ele está aqui para ajudar o jovem. Em momento algum, o tiro de guerra, ele atrapalha a vida do jovem. O jovem, ele pode trabalhar, pode estudar, pode seguir a vida dele e ainda servir ao exército, né? Bom, a gente vai encerrando a nossa matéria por aqui. Quero agradecer ao Sub dos Reis, ao Sub Mauri, que nos recebeu super bem aqui no TG, né? Para levar um pouquinho do que é a vida e o dia a dia cotidiano dos atiradores aqui do tiro de guerra 05010 de Paranavaí. Um abraço e assim a gente encerra a matéria por aqui. Tamo junto, valeu. Não, não, não. Não, Sub, não? Só um pouquinho, Rodrigo. Hoje a gente tem uma atividade aqui, marcha de 8 quilômetros e a gente tem uma surpresa para você ainda aqui, tá bom? Topa? Topa a surpresa? É surpresa boa. Surpresa boa, boa, vai gostar. Não, então topa o que é a surpresa. Então aguarda um pouquinho aqui, tá? Lá vem surpresa, Sub. Você sabe o que é, Sub? Aguarda, aguarda que ele já vai trazer coisa boa aí para você. Bom, se for coisa boa, né, Sub? Tá bom. Se for coisa boa, a gente até aguarda. Ih, rapaz, já vi que eu me dei mal nessa. Ou não, né? Ou bem. Rodrigo, você está convidado aqui a reintegrar as fileiras do tiro de guerra 05010 e você vai fazer a marcha de 8 quilômetros com a gente. Será que eu aguento? Aguenta, com certeza. Vamos nessa então. Está aqui. É o tirador, né? Então, com certeza. Está aqui o fardamento camuflado do exército. Vai ser uma honra utilizar novamente. Vamos lá, vocês vão conferir tudinho agora. Vamos nessa então. Tamo junto. Não é fácil, não é mole, massa. Tamo aqui. Tamo junto. Bora. TG. Brasil. Dia amanheceu, o sol já saiu, a marcha acabou. Agora eu quero saber o seguinte, Sub, como é que foi a minha avaliação? Muito bem avaliado, viu, atirador Rodrigo. Nota 10 aqui no desempenho durante a marcha. Do TG aqui, só pontos positivos. Agora, Sub Mauri, o pessoal estava achando que eu ia voltar no carro de apoio aí. Eu nunca achei isso, Rodrigo. Desde o começo eu sabia, tinha certeza absoluta que você ia conseguir, né? Ex-atirador, já sabe, já acompanha as atividades do tiro de guerra, é um grande amigo nosso aí, né? E atividade muito boa, muito bacana, foi muito produtiva. Todo mundo saiu e chegou, chegou todo mundo junto, todo mundo conseguiu concluir a atividade. Ficamos muito satisfeitos aí pelo objetivo alcançado. E você está de parabéns. E eu fiquei feliz demais, né? Me superando aí nessa marcha. E é isso, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Pôde mostrar um pouquinho do que é o TG, do que é o dia-a-dia desses atiradores. E essa é a primeira marcha deste ano, então tem muita coisa para acontecer ainda. E claro que a gente vai trazer tudo o que acontece aqui no TG para você que acompanha a programação aqui da Band, tá bom? TG, Brasil! TG, Brasil!